Por isso que eu vim Aonde é esse? Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vim Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vim Eu sou homem da noite Dono da madrugada Tenho as sete chaves Da encruzilhada Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vim Eu venho na paz Aperto sua mão Mas minha navalha Resolve a traição Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vim Cheguei no terreiro Pra comemorar Mas se o tempo vira Eu também posso virar Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vim Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vim Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vim Birimbau tocou, eu vi Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vim Eu sou homem da noite Dono da madrugada Tenho as sete chaves Da encruzilhada Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vim Birimbau tocou, eu vi Eu venho na paz Eu venho na paz Aperto sua mão Mas minha navalha Resolve a traição Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vim Cheguei no terreiro Pra comemorar Mas se o tempo vira Eu também posso virar Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vim Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vim Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vim Por isso que eu vi Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Eu sou homem da noite Dono da madrugada Tenho as sete chaves Da encruzilhada Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Eu venho na paz Aperto sua mão Mas minha navalha Resolve a traição Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Cheguei no terreiro Pra comemorar Mas se o tempo vira Eu também posso virar Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Por isso que eu vi Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Eu sou homem da noite Por isso que eu vi O tambor bateu, desci Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Eu sou homem da noite Dono da madrugada Tenho as sete chaves Da encruzilhada Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Eu venho na paz Aperto sua mão Mas minha navalha Resolve a traição Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Cheguei no terreiro Pra comemorar Mas se o tempo vira Eu também posso virar Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Eu sou homem da noite Dono da madrugada Tem as sete chaves Por isso que eu vi Cheguei no terreiro Cheguei no terreiro Pra comemorar Mas se o tempo vira Eu também posso virar Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Por isso que eu vi Aonde é? Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Eu sou homem da noite Dono da madrugada Tem as sete chaves Da encruzilhada Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Eu venho na paz Aperto sua mão Mas minha navalha Resolve a traição Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Cheguei no terreiro Pra comemorar Mas se o tempo vira Eu também posso virar Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Birimbau tocou, eu vi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vim Por isso que eu vim Aonde é? Birimbal tocou, ouvi O tambor bateu, desci Falaram o meu nome Por isso que eu vim Birimbal tocou, ouvi O tambor bateu, desci Falaram o meu nome Por isso que eu vim Eu sou homem da noite Dono da madrugada Tenho as sete chaves Da encruzilhada Birimbal tocou, ouvi O tambor bateu, desci Falaram o meu nome Por isso que eu vim Eu venho na paz Aperto sua mão Mas minha navalha Resolve a traição Birimbal tocou, ouvi O tambor bateu, desci Falaram o meu nome Por isso que eu vim Cheguei no terreiro Pra comemorar Mas se o tempo vira Eu também posso virar Birimbal tocou, ouvi O tambor bateu, desci Falaram o meu nome Por isso que eu vim Birimbal tocou, ouvi O tambor bateu, desci Falaram o meu nome Por isso que eu vim Birimbal tocou, ouvi O tambor bateu, desci Falaram o meu nome Por isso que eu vim Eu sou homem da noite Dono da madrugada Tenho as sete chaves O tambor bateu, desci